Preço do diesel nas refinarias só pode ser reajustado a cada 15 dias. Mais conforto para beneficiários do INSS. A partir de agora, aposentados e pensionistas podem comprovar vida também em qualquer agência da Previdência. É mais uma ação para reduzir fraudes e pagamentos indevidos. Em São Paulo, o vice-presidente Hamilton Mourão fala a empresários sobre a reforma da Previdência e defende clareza e paciência na aprovação do projeto. E veja também, prorrogada por mais um ano, a atuação da Força Nacional na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite para você. Acompanhe com a gente a partir de agora as notícias do governo federal desta terça-feira, 26 de março. O preço do diesel nas refinarias, que corresponde a cerca de 54% do preço ao consumidor final, será reajustado no mínimo a cada 15 dias. Assim, não terá reajuste em intervalos menores que esse. Em nota, a Petrobras informou também que a Petrobras Distribuidora está desenvolvendo um cartão que vai permitir a compra por caminhoneiros de litros de diesel a preço fixo nos postos com a bandeira BR. O cartão caminhoneiro deve estar pronto em cerca de 90 dias. O vice-presidente Hamilton Mourão está em São Paulo e se reuniu hoje com empresários. O repórter Ricardo Ferraz acompanhou e traz ao vivo para a gente as informações de lá. Olá, Ricardo. Boa noite para você aí em São Paulo. Boa noite, Renata. Boa noite a você que acompanha a programação da NBR. O encontro aconteceu aqui na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, falou para uma plateia formada por empresários e também representantes dos sindicatos patronais. Hamilton Mourão disse em uma breve declaração dada à imprensa antes do encontro que esteve aqui em São Paulo, está em São Paulo, em uma missão dada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, de defesa da reforma da Previdência. Durante uma breve declaração que ele deu à imprensa antes do encontro, ele defendeu que o governo vai trabalhar pela aprovação da proposta de emenda à Constituição que tramita no Congresso Nacional, movido pelo princípio da clareza. Vamos ver o que disse Hamilton Mourão. O nosso governo está com três vetores muito claros nisso aí. O primeiro vetor é a clareza. Então, nós temos que ter clareza em difundir aquilo que são as nossas propostas e, essencialmente, nesse momento, a clareza em torno do que é a nova Previdência ou, como é dito, a reforma da Previdência. A clareza em termos de convencer os nossos parlamentares e, mais do que eles, a nossa população. A determinação de levar isso à frente. E a paciência para negociar tudo aquilo que tiver a ser negociado. Então, é por isso que eu estou aqui agora. É extremamente importante esse encontro, a oportunidade de dialogar com essas pessoas que representam muita gente por causa das empresas que estão ligadas a eles e que empregam grande parte dos nossos brasileiros e brasileiras. Renata, depois, durante o discurso, Hamilton Mourão defendeu a diminuição do tamanho do Estado, a eficiência da máquina pública e também o combate à corrupção. Agora, à noite, ele participa de um encontro privado, um jantar na casa do presidente da Fiesp, Paulo Skaff, na companhia de cerca de 30 empresários e presidente de empresas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo para a gente, direto de São Paulo. E olha, o governo estuda formas para combater os crimes no país. Para isso, estados e municípios vão unir esforços em um plano de enfrentamento à criminalidade violenta. Combater o crime com a ação policial e, ao mesmo tempo, levar mais educação, cidadania e saúde para a população. Essa é a meta do projeto de segurança pública, que deve ser implantado já no próximo semestre. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, depois de se reunir com os ministros da Educação, Ricardo Vélez, da cidadania, Osmar Terra, e do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto. Esse projeto ainda está sendo elaborado. Nesta fase piloto, serão selecionados cinco municípios onde as ações serão voltadas para a redução dos crimes violentos. Segundo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, os municípios ainda serão selecionados e vão servir de pontapé inicial para o restante do país. A iniciativa conta com a cooperação de outros ministérios. De acordo com o ministro da Educação, o repasse para a área pode ser feito por meio do FNDE. Já o ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressaltou o papel da ação para trazer mais segurança e tranquilidade nas cidades. A redução da violência acontece quando se reduz o consumo de drogas, com atendimento aos dependentes químicos. A redução da violência, ela não está em toda parte, a violência não está em toda parte. Então, concentrar em algumas áreas específicas, por exemplo, com projetos culturais, projetos esportivos. Isso, a experiência do mundo, mostra que isso reduz muito a violência também. As escolas terem mediação de conflito, ficarem abertas no fim de semana para práticas esportivas e culturais também. A geração de emprego e renda, que é mais para jovens, por exemplo, do Bolsa Família, os neném, fazer com que os neném tenham uma perspectiva de vida, de trabalho, de estudo, é muito importante. Tudo isso, junto com a repressão, ajuda a reduzir a violência. Foi prorrogada a atuação da Força Nacional de Segurança Pública nos canteiros de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no estado do Pará. A Força Nacional na região é para garantir a manutenção da ordem pública e a segurança nas áreas de obras, demarcações e demais atividades do Ministério de Minas e Energia. A prorrogação vale por um ano, a contar de 11 de março. E começou nesta semana o bloqueio dos celulares sem certificação em estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. A medida vale para aparelhos habilitados a partir de 7 de janeiro deste ano e faz parte do projeto celular legal da Agência Nacional de Telecomunicações. Ao todo, a Anatel já bloqueou mais de 240 mil telefones em todo o Brasil. O celular irregular é aquele que não tem o selo da Anatel, que normalmente fica na parte de trás do aparelho, na bateria. Um celular sem certificação pode aquecer, dar choques, emitir radiação e até mesmo explodir e causar incêndios. Para saber quais estados terão os celulares bloqueados, basta acessar anatel.gov.br. O ministro-chefe da Casa Civil, Anix Lorenzoni, esteve reunido com a líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman e outros líderes partidários. Vamos então falar ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Ele está lá no Salão Verde do Congresso Nacional e traz os detalhes desse assunto para a gente. Oi, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Foi uma reunião com líderes do Congresso e parlamentares, articulada pelo ministro da Casa Civil, Anix Lorenzoni, e a líder do governo, a deputada Joyce Hasselman. Segundo o ministro, o diálogo entre executivo e legislativo é fundamental para superar os desafios do país, principalmente a nova Previdência, proposta que tramita aqui na Câmara dos Deputados. O governo veio até aqui através da Casa Civil e através da líder do Congresso para convencer com os líderes e ouvir, e ouvimos muito, e ouvimos coisas importantes que vão ser levadas até o presidente da República para que nós possamos, a cada dia, nesse exercício de todos, de poder encontrar caminhos de entendimento. O ministro da Casa Civil também adiantou que amanhã vai participar de reunião com os senadores. Vamos acompanhar. Hoje foi o dia de conversar com os líderes da Câmara, amanhã será o dia de conversar com os líderes do Senado, e o governo vai intensificar esse diálogo, porque é o caminho para que o Parlamento e a sociedade brasileira possam entender de que nós temos que superar divergências, nós temos que superar, inclusive, questões do ponto de vista ideológico, porque nós precisamos fazer o Brasil recuperar o seu equilíbrio fiscal, para que o Brasil possa atravessar, no momento que nós superarmos o episódio da nova Previdência, possa atravessar o portal que vai levar o Brasil para a prosperidade. Nas estimativas do governo, se aprovada a nova Previdência, será possível economizar um trilhão de reais. Na quarta-feira da semana que vem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados participar de um debate com os parlamentares e esclarecer os principais pontos da proposta. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Pablo, pelas suas informações ao vivo. As passagens aéreas compradas para a Administração Federal com cartão corporativo não vão mais reter impostos na fonte. A dispensa não significa isenção, mas que o pagamento não será antecipado aos cofres públicos. Os tributos cobrados representam cerca de 7% do valor das passagens. A decisão do governo federal foi publicada hoje no Diário Oficial, na forma de medida provisória, e segue para a avaliação do Congresso Nacional. A partir de agora, os segurados do INSS também vão poder fazer a comprovação de que estão vivos em uma agência da Previdência Social. Antes, essa comprovação era feita somente nas agências bancárias, onde o benefício é retirado. E para quem tem mais de 80 anos ou dificuldades de locomoção, a prova de vida poderá ser feita na própria residência. O aposentado Lázaro Gonçalves nunca deixou de se apresentar ao INSS. Assim que recebe a carta da Previdência para fazer a prova de vida, vai logo ao banco. Quando eu vou para sacar o dinheiro, que tiro no caixa eletrônico, vem o aviso para fazer o comprovação de vida. Aí eu vou no caixa, direto ao caixa, e lá eu apresento o meu documento e a minha presença ali, e aí lá eles fazem o cadastramento. Prova de vida, como o nome já diz, é provar que está vivo. E é isso que o seu Lázaro faz todos os anos, vindo à agência bancária, onde ele recebe o benefício da Previdência. Só que agora tem mais uma vantagem. Você pode provar que está vivo também nas agências do INSS. A ideia é oferecer mais segurança aos beneficiários do INSS, além de ampliar a economia de recursos aos cofres públicos. Idosos com mais de 80 anos ou com dificuldade de locomoção, também podem agendar a prova de vida com o representante do INSS em casa ou no local em que estiver. Para fazer o agendamento, é só ligar para o telefone 135 ou entrar no portal meu INSS. Mapear a alimentação da primeira infância no país. Esse é o objetivo de uma pesquisa que será realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O estudo é inédito e abrange 123 municípios em todas as regiões do país. Os pesquisadores vão visitar 15 mil domicílios com perguntas sobre aleitamento materno e alimentação infantil. A pesquisa começa pelo Distrito Federal e pelos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Até dezembro, serão visitados outros 19 estados. As informações colhidas começam a ser divulgadas em fevereiro do ano que vem. Os dados vão revelar aspectos do crescimento das crianças brasileiras e das principais deficiências alimentares. O trabalho técnico deve contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas do Ministério da Saúde e na promoção de uma alimentação saudável e adequada. A gente também vai investigar o ambiente alimentar doméstico, o ambiente comunitário doméstico. A gente vai ter algumas informações, vai coletar algumas informações socioeconômicas da família e a partir disso a gente consegue cruzar essas informações com o estado nutricional da criança. Além de anotar o peso e as medidas das crianças, a pesquisa inclui coleta de sangue em participantes com mais de seis meses de vida. A ideia é realizar o mapeamento sanguíneo de 14 micronutrientes, como zinco, selênio e vitamina B. Esse diagnóstico vai ser levado para o posto de saúde e lá então vai ser feita uma avaliação completa da criança e da mãe para ver os encaminhamentos corretos. Os pais precisam assinar um termo de adesão ao estudo. As famílias que participam do projeto recebem dados personalizados e podem conhecer melhor o desenvolvimento dos filhos. Paulo aceitou participar do estudo, viu vantagens para o filho e para o país. A alimentação é uma questão tão importante, né? Se a gente puder ajudar com que o país entenda melhor como é que está a saúde das crianças de 0 a 5 anos ou enfim na adolescência, para eles pensarem como evitar a obesidade, desnutrição. Eu acho que no que a gente puder colaborar é importante. Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal.